E após mais uma temporada difícil na Fórmula 1, com até uma mudança no conceito do carro, a equipe Mercedes pretende começar a próxima temporada da Fórmula 1, a temporada de 2024, com um outro conceito de carro. É, eles vão fazer um carro do zero. Pelo menos foi isso que disse Toto, chefe da equipe Mercedes. Mas será que isso é bom? Será que a equipe vai se perder novamente na próxima temporada? Bom, para vocês que são torcedores da equipe Mercedes, tenham muita calma nessa hora, pois uma entrevista dada pelo Lewis Hamilton ontem durante a premiação de gala da FIA pode deixá-los animados para a próxima temporada da Fórmula 1. Mas vamos começar esse vídeo informando sobre essa mudança no conceito da Mercedes W15. De acordo com o portal do Motosport, já faz algum tempo que a Mercedes havia deixado claro que vai seguir uma nova direção no design de seu carro no próximo ano. E isso até o Toto Wolf revelou que a escala do trabalho para o próximo carro é maior do que muitos estavam esperando. Durante a entrevista, o chefe da equipe Mercedes revelou que eles estavam mudando todo o conceito do carro e é uma mudança drástica, que vai desde o chassi, a distribuição de peso, o fluxo do ar e entre as outras partes da Mercedes W15, deixando entender que o W15 seria completamente diferente do W14. É uma estratégia muito ousada da equipe Mercedes em mudar novamente o conceito do seu carro. Mas, de acordo com o Toto Wolf, só uma mudança drástica faria o que eles tivessem uma chance na próxima temporada da Fórmula 1. Mas ele até deixou claro que isso poderia dar errado também, como deu errado na Mercedes W13, que tinha o conceito zero sad pod. Bom, isso já é suficiente para dar uma animada nos torcedores da Mercedes. E para aumentar as esperanças, Lewis Hamilton, na última sexta-feira, durante a entrega de troféus da FIA, foi questionado sobre o que ele estava esperando sobre o carro do próximo ano. E olha, pelo menos até o momento, Lewis Hamilton está entusiasmado com a Mercedes W15. Na entrevista, Lewis Hamilton informou que, ao visitar a fábrica da Mercedes, ele gosta de passar pelo túnel de vento para ver a evolução do novo carro. E a cada visita, ele percebe que a Mercedes W15 está evoluindo. E isso faz com que ele tenha plena confiança que todos estão trabalhando para que o carro esteja mais competitivo na próxima temporada. Será então que a Mercedes escutou Lewis Hamilton e a Mercedes W15 será parecida com o carro da Red Bull e também da McLaren? Por isso que Lewis Hamilton está todo entusiasmado com esse novo carro? Bom, ainda vamos ter que esperar um pouquinho para saber como será esse carro da equipe Mercedes e também para ver se ele vai conseguir lutar contra a Red Bull RB20, também contra o carro da McLaren. Mas, quero saber de vocês, torcedores da equipe Mercedes. Estão animados e acham que no ano que vem será o ano da Mercedes? E teremos Lewis Hamilton ou George Russell lutando pelo título? Bom, deixo a opinião de vocês aí nos comentários. Vou deixar a fonte que utilizamos nesse vídeo na descrição do vídeo. E assim que tivermos mais informações, vamos trazer aqui no Point F1. Se curtir o vídeo, não esqueçam de deixar o seu like. Um forte abraço e tchau! 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 Tchau.